Nos últimos anos, com o aumento vertiginoso das possibilidades de comunicação entre as pessoas que veio na esteira do avanço da internet e de suas múltiplas tecnologias, a sociedade contemporânea passou a conviver com um novo problema, uma das campanhas dolosas de organizadas de desinformação. As chamadas fake news, quando são disseminadas de forma ampla e organizada pelos meios de comunicação da atualidade, violam não só o direito das pessoas de obterem informação de maneira qualificada, mas vários outros direitos fundamentais. Basta a gente pensar aqui que quando campanhas de desinformação tocam assuntos de interesse público e prejudicam a compreensão das pessoas sobre eles, é a própria eficácia de políticas públicas como a campanha de vacinação, a proteção do meio ambiente, mesmo o funcionamento das instituições do Estado, que fica prejudicado. Tendo em conta esses efeitos deletérios que campanhas de desinformação podem gerar para a coletividade hoje, o Ministério Público Federal em São Paulo passou a atuar com o objetivo de tentar contribuir para a regulação desse fenômeno. Em uma dessas frentes de atuação, o Ministério Público instaurou um inquérito civil público em face das principais plataformas digitais que operam no país hoje, com o objetivo de apurar eventuais violações de direitos que possam ser imputadas as suas respectivas políticas de enfrentamento à desinformação. Nessa esteira, ao longo do ano passado, o Ministério Público passou a fazer várias cobranças de melhoria junto a essas plataformas e obteve, de fato, aprimoramentos importantes a seu funcionamento, viabilizando, por exemplo, a disponibilização a seus usuários de canais de denúncia, de conteúdos desinformativos, o aprimoramento de seus sistemas de controle contra conteúdos danosos, entre tantos outros. Em uma outra frente de atuação, o Ministério Público abriu uma investigação contra a rede Jovem Pan, após constatar que a emissora teria veiculado em seus programas nos últimos meses conteúdos desinformativos e ainda falas de caráter incitatório à violência e à ruptura democrática. Ao atuar nessas frentes, o Ministério Público entende que é possível, em sede de tutela coletiva, contribuir para a garantia de um ambiente informacional mais equilibrado. E, com isso, ou seja, enfrentando desinformação, garantir a proteção de direitos e a defesa do regime democrático.